Mais 6 mil megawatts de capacidade instalada e quase 7 mil quilômetros de novas linhas de transmissão de energia elétrica. Essa meta para 2014 foi anunciada hoje em Brasília pelo ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. O ministro também reforçou o compromisso com o programa Luz para Todos. Serão realizadas mais 265 mil novas ligações, principalmente nas regiões Norte e Nordeste.